Olá família, tudo bem? Eu sou o Carlinhos da Imobiliária e estou aqui em Garapé mostrar mais uma casa daquele estilo, muito boa. Tá faltando só a pintura, mas a casa já tá praticamente prontinha e eu vou mostrar pra você em primeira mão. Mostra ali em que se é uma rua, ela tem saída, tá pessoal? Ela vira pro lado direito e o lado esquerdo e tem ali embaixo também. Tem até uma linha de ônibus circular aqui da cidade de Garapé, tá bom pessoal? Fizemos as imagens de dono, você vai ver que tá cheio de casas aí, ó. O bairro já tá praticamente lotado, o bairro, entendeu? Já tem bastante casa fazendo, tem muita casa pronta, tem muita gente de fora que já tá morando aqui já, viu? Tá faltando só convidar o Carlinhos pro churrasquinho, né pessoal? Poxa, aí ó, pessoal, tem tudo aqui na descrição pra você. E outra coisa também, hoje eu vou mandar um abraço pra você, sabe por quê? Você foi lá no Google, deu uma nota pro Carlinhos e eu fiquei apaixonado. Eu gostei demais, gente, muito obrigado. Eu vou pegando lá no Google, pessoa por pessoa e vou mandando um abraço aqui durante o vídeo, tá bom? Então, segue a vinheta aí, meu amigo. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, pessoal, vou mostrar pra vocês. Portão pode ser eletrônico, ele é de correr, tá bom? E E vamos entrar aqui, gente, pra mostrar a casa? Como eu te falei pra vocês, a casa ainda não está pintada. Deixa eu fechar aqui pra gente passar. Tranquilamente, a gente tá mostrando pra vocês a casa aí, ó. E aqui, ó. Tá vendo essa fachada? Não tá pintado. Que cor você pintaria essa casa? Seria verde? Hã? Fala pra mim Oi, vermelho. Salmão. Ou talvez você goste do azul? O que você acha, hein? Coloca aqui no comentário Qual cor você pintaria essa casa? Ou você faria duas cores? Cada um tem seu gostinho, né? É verdade. Então aqui, ó. Eu tenho esse revestimento aqui, bem bacana. E, ó. Pra você que deu pra nós, anota lá no Google, lá. Pra você continuar dando. Eu tô pegando aqui uma por uma. Olha, eu tenho que agradecer vocês muito. Então a primeira nota aqui que foi dada depois que eu avisei lá. Foi do Pedro. Ó o Pedro aí. A melhor imobiliária do Brasil. Pedrão, valeu, meu campeão. É isso aí, meu irmão. Obrigado pela nota, viu, Pedro? E aqui, ó. Eu tenho essa frente. O lote, pessoal. Ele tem 12 de frente por 30 de fundo. Que dá 360 metros quadrados. Hum, é mesmo? E essa frente aqui toda, aqui. Tá vendo esse quadrado todinho aqui, ó. Ele tem essa medida aqui, ó. Tá bom pra vocês? Então ele tem 12 por essa medida que eu mostrei que eu não lembro mais qual que é a medida. Vou mostrar pra vocês. Fachada, vocês gostaram, gente? Faltou tendo uma pintura aí, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. A garagem. Aí você vê, a garagem coberta. Eu tenho a medida dessa garagem aqui também, ó. Que é de lá até aqui, daqui até aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Medida da garagem. Telhado colonial. Telha para a Ju. E ainda já vem com pendentezinha ali, tá? Já que eu tô na garagem, vou dar um abraço aqui pra Graziella Cristina Tomé. Ela falou assim, ó. Meu sonho é comprar uma casa e vou realizar com vocês. Com suas palavras confortantes, eu sei que eu vou conseguir. Porque Deus se faz presente sempre. Tem muita palavra pra te falar, viu? Muito obrigado. Deus te abençoe. Valeu. Aqui eu tenho essa área aqui, total aqui também. É uma parte onde você pode estender a sua garagem até aqui. Que caberia mais um carro na cobertura, tranquilinho. Na sombrinha aqui pra você. Essa parte aqui também, ó. Ela tem essa medida. Tá joia? Essa medida aqui, dessa área. Vamos passar por lá, gente. Mostrar pra vocês a sala. Tá, pessoal? Peço desculpas porque a casa ainda tá aqui, ó. Tem negócio de massa corrida aqui, ó. Nossa, que preso aqui. Já que você vê. Cheio de pau aqui, ó. E aqui tem um metro e cinquenta. Essa lateral. A varanda coberta. A porta da sala. Vamos entrar na sala. Essa aí que porta bacana. Clarinha. Eu gostei dessa sala clara. Essa porta clarinha desse jeito. E aqui, ó. Você já veio aqui pra você ver, ó. O vidro temperado. E ele de quina. Fazendo um desenho aqui também, ó. A janela do vidro da sala aqui pra vocês terem ideia. Uma coisa que ele não economizou. Tomadas. E o local de colocar a televisão. Você tem três tomadas. E tomadas, 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 tomadas. Tomadas. Gente, tem que ter tomada na casa. Porque você tem que virar. É sofá. Às vezes você tá com o celular. Você põe o celular aqui assim, ó. E, ó. Só não pode ficar muito tempo que eu não consigo. Porque o celular pode, ó. Tudo de, gente. Isso acontece, tá? Tem que tomar muito cuidado. E, aproveitando que eu tô aqui na sala. Lá pra cá, hein. Mostrar, ó. Rebaixamento em gesso. E as medidas. Tá aqui pra você. Depois das medidas, eu vou lá pro quarto. Mas eu vou falar primeiro aqui, ó. Do Gregório Rogério. Carlinhos Mobiliário é um excelente local. Trata seus clientes super bem. E que Deus possa iluminar a sua vida sempre. Muito obrigado, Gregório. Deus te abençoe também. Vamos lá pro quarto? Depois eu volto na cozinha, hein, gente. Vou mostrar esse quarto aqui de frente, ó. Gente, olha que quarto bom. E olha, gente. Tomadas, tomadas, tomadas. Esse aqui não economizou, não. Esse João Roberto é muito bom mesmo, ó. Local de colocar tudo, gente. Então você não tem problema aqui. Você pode colocar sua cama no canto, sua cama no outro. Criado aqui. Uma cômoda ali. Televisão de um lado, televisão do outro. Então você pode fazer suas mudanças aqui do jeito que você quiser. Rebaixamento em gesso. E aqui tem o local de colocar a cortina com o vidro temperado. Bem desenhado em uma janela bem grandona. Pra você ter ideia aqui, ó. Não dá nem pra mim colocar as mãos de um lado e nem do outro, ó. E ali você tem a vista por fora. Medidas. Tá aí pra você, tá bom? Vamos lá agora conhecer o outro quarto. Tá aqui esse quarto. Gente, tá vendo que eu e a Ingrid, né, fizemos uma limpeza aqui. Nós pegamos o negócio dos cantos e jogamos tudo pra cá pra tentar pra gravar o vídeo. Pra ficar um negócio bem bacana pra vocês, né? Então, as tomadas todas no cantinho. Tudo certinho aqui, ó. Tudo beleza. Rebaixamento em gesso. Local de colocar a cortina. E o vidro temperado. E vou mandar um abraço aqui pro Celso Lima. Ele falou assim, ó. Acompanha a Carlinhos Imobiliário pelo YouTube. Mostra excelentes casos pra comprar. Recomendo. Obrigado, Celso. Um abraço de coração, tá? Vamos lá. Já mostrei a medida? Acho que já. Medidas assim mesmo. Se eu não mostrei, mostra de novo aí, Pedro. Vem cá agora nesse banheiro. O banheiro tem até um espelho, ó. Um espelhinho. Aqui tem um. Bancada. O vaso ainda não colocaram. Não compraram ainda. Será que vai ser redondo ou quadrado? Aqui. O box. Tá joia? Box. Prédisposição pra aquecimento. Aqui, ó. Tá vendo? Tudo no jeito. Tudo belezinha ali. Rebaixamento em gesso. Esse nicho. Veio marrom. Ficou bom, ó. E ele fez aqui direto, ó. Fez direto com a bancadinha de granito aqui, ó. E fez um nicho. Ficou bom. Ficou muito bom o banheiro. O espaço ficou legal. E as medidas. Tá joia? Medidas do banheiro. Vamos lá pro outro banheiro. Aliás, vamos no quarto suíte, né? Esse é o quarto suíte. Quarto suíte grande, hein? Grande o quarto suíte. Ficou bom o quarto suíte. Ó. Tomadas em todos os cantos. Tá aqui. Do jeito que tem que mandar o figurino. Rebaixamento em gesso. Local de colocar TV. Local de colocar TV. Local da cortina, né? E o vidro temperado. As medidas do quarto. Ó. As medidas ali, ó. Muito bom. E vou mandar um abraço aqui pro Roberto Beto. A paz do Senhor. E a todos da Carlinhos Imobiliária. Meu nome é Roberto Carlos. Sou da cidade de Ribeirão Pires, São Paulo. Acompanho vocês já há um bom tempo. Gosto muito dessas reflexões feitas. Você colocou feias. Dá uma consertada aí. No final de cada vídeo. Continue assim. Muito obrigado, Roberto Carlos. E hoje, gente. Depois eu vou. É no Google esse aqui. Vou colocar todas as respostas. Assim que eu chegar lá em casa. Eu vou arrumar tudo pra vocês. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos conhecer aqui, ó. O corredorzinho. Aqui o local do disjuntor. Tudo tem que ser desse jeito. Rebaixamento em gesso também no corredor. Tá ok. E na cozinha. Cheguei na cozinha. Deixa eu abrir aqui a cozinha, ó. Gente, antes de falar qualquer coisa. Tá aqui, ó. Porta de correr na cozinha. Eu tava falando com a minha esposa. Gente, nós já gravamos esse vídeo aqui uma vez. Nós gravamos sem áudio. Ai, meu Deus. Ai, nós tivemos que gravar de novo. Mas eu tinha falado com ela de cozinha. Porta de correr na cozinha. Gente, porta de correr na cozinha, meu bem. O que você acha de porta de correr na cozinha? Demais. Eu achei demais. Ela acha bom. Eu também, gente. Eu gostei demais. Essa ideia foi maravilhosa. O arquiteto teve essa ideia. Eu achei muito legal. Porque, olha pra você ver. Se você tivesse que abrir ela aqui, ó. Você perde um certo espaço. Senão, aqui não ficou bom. O cara colocou tomadas, ó. Tudo tomadinhas bacanas. Revestimento até o teto. Rebaixamento em gesso. Já tem até o local de colocar acróica. Bancada de granito. A pia já virada pra cozinha. Pra janela aqui, ó. Pra você já lavar. Já fazer tudo certinho. Aqui fizeram um revestimento 3D. O local de colocar exaustou. Aqui o cooktop. Aqui você pode fazer um gabinete aqui com os armários e tudo. E ainda pode estender o armário pro lado de trás. Aqui é onde que a gente tá. As medidas da cozinha. Depois que a gente mostrar. Já mostrou? As medidas da cozinha aqui. Ó. E aqui ainda tem, ó. Já que tá mostrando. Tem a pré-disposição aqui também. Porque pra vir água quente aqui pra cozinha também. E aqui, ó. Davi Alves dos Santos. Deu uma avaliação positiva. Cinco estrelinhas pra nós. O Lucio Alves dos Santos, muito obrigado pela cinco estrelinhas. Não falou nada, mas assim mesmo eu te agradeço. Ok, vem cá pra área gourmet. A área gourmet ficou boa. Boa, mas boa mesmo. E vocês vão ver alguma coisa diferente aqui nesse lugar aqui. A área de serviço. Mas primeiro eu vou mostrar a área de gourmet. Churrasqueirinha já colocada no local. Churrasqueira lembra churrasco. Pois é. Churrasqueira... Quanto tempo que eu já não como churrasco. Quanto tempo que eu já não como churrasquinho, né, meu bem? Nossa. Aqui, ó, bancada de granito. Aqui já tá a pia aqui. Tem até um negócio em cima. Provavelmente a pia foi colocada tem pouco tempo. Deve tá aqui pra segurar. Um revestimento que ele fez aqui. E as tomadinhas aqui. E a torneira, ó. Tem até a torneira principal. Teto. Tudo bonitinho, ó. Certinho. E as medidas daqui eu tenho também, tá, pessoal? Só dessa área gourmet aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá bom? Tá aqui pra você. Vamos lá na área de serviço? Vamos mostrar pra eles? De mostrar a área de serviço, eu vou falar aqui com o Renato Pereira. Equipe Nota Mil. A empresa não faz clientes. Faz amigos. Ih, irmão. Você é meu parente. Você é meu irmão, meu querido. A paz de Cristo pra você. Paz de Jesus. Somos irmãos em Cristo. E aqui, ó. Essa área de serviço, você já colocou um revestimento até aqui, ó. Isso. E o... Meu Deus. O telhado colonial. Mais a padeira para a Ju. E as medidas daqui, tá aqui pra você. Gente, não liga pra mim não, tá? Eu já tive muito problema. Assim, pra mim ter esse negócio. Ingo, já olha aqui agora. Vou mostrar pra você aqui, ó. Vem de lá pra cá. Vai lá. Vai lá, mostra lá naquele cantinho. Enquanto isso, eu vou falar pra vocês. A Ingrid vai mostrar aqui. Geralmente, o Pedro colocou pra vocês. Vocês aqui, né, gente? Luana Xavier. Parabéns, Carlinhos. Que Deus abençoe você e tua equipe. Me coloca nos pedidos de oração no canal. Pois peço muito a Deus pra ter minha casa própria. E se ele permita, eu voltei em nome de Jesus. Abraço. Luana. Todos aqui estão nos nossos pedidos. E eu e a Ingrid, de verdade, gente. Quando nós vamos lá, nós sempre lembramos dos seguidores. Lembramos dos inscritos. Lembramos de tudo. E isso é totalmente gratuito. Pode ficar tranquilo. Que a gente ama fazer o alvo de Deus, tá bom? E olha essa área aqui pra você ver que legal. Olha. Olha aqui, gente. Agora fala pra mim. Você vai fazer o que aqui? Você vai fazer aqui, ó. O cantinho da sua sogra, meu irmão. Você vai fazer um quarto bacana aqui. Daquele suíte bonitinho. Com puxadinho legal aqui, ó. Pra ela morar com você. Que foi ela que te deu essa lindeza que tá do seu lado aí, meu irmão. Vamos falar a verdade? Então você tem que agraciar a sua sogra com um cantinho só pra ela. Porque ela não quer ficar lá dentro, não quer incomodar e nem ser incomodada. Ela quer ficar aqui fora. Um quartinho sossegado pra ela. Olha que lugarzinho. Bom, deu uma casinha, ó. Supimpa. Ingrid, agora mostra aqui a fachada lá de trás. Que tem essa fachada toda da casa. E as medidas desse quadrado todo aqui, ó. Vou colocar lá em cima. Lá naquela luz dá pra vocês, ó. Tá lá as medidas pra você. E eu vou te dar um recado importante agora. Bom, pessoal. Ultimamente eu tenho recebido, graças a Deus, em primeiro lugar. E é vocês que seguem a gente. Que o pessoal tem percebido que vocês são seguidores, assim, maravilhosos. São pessoas que acompanham, que comentam, que falam. Às vezes dão umas batidas. Bate até em mim, tem hora. Fazer o quê? Faz parte. Isso é normal. E aí, muitas empresas têm chamado e pedido pra fazer anúncios pra eles. E algumas, sabe, me fala e me paga. Tá querendo me pagar bem pra fazer anúncios de alguns aplicativos, assim, que eu não conheço. E aí, eu conversando com a minha esposa, a Ingrid, nós conversando, eu pensando assim. Vale a pena? Será que vale a pena eu fazer um anúncio de algo que pode influenciar você a baixá-lo? Porque você confia em mim. E eu perder uma credibilidade por causa disso. E eu poder, por causa daquele dinheiro, eu faço essa pergunta aqui, não só pra mim, mas pra você também. Será que vale a pena ganhar dinheiro a todo custo? Ou vale a pena simplesmente ganhar dinheiro com todo esforço? Porque isso acontece muito. E aqui na cidade, nós já tivemos muitos problemas com corretores, que às vezes enfrentam pessoas humildes, que estão com dinheiro, que estão desesperados pra pegar o dinheiro dessa pessoa, vendem um terreno. E às vezes o terreno nem é ruim, às vezes o terreno é até bom. Aí vende o terreno pra pessoa, o terreno não tem um registro, não tem uma escritura, o corretor não tem creche, não tem uma loja. Tá, pessoal? Não tô falando que não tem que trabalhar, não. Todo mundo tem o direito de trabalhar. Mas isso acontece. E são pessoas más que levam a outra, que talvez juntou um dinheiro por muito tempo, a entregar a ela aquele dinheiro e sumir no mapa. Eu fico triste com isso. E um dia eu tava falando até na igreja, um dia desse. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os mares. Mas é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro. Todo mundo pode ganhar seu dinheiro. Tem muita gente rica e que são muito humildes, são pessoas de Deus, que tem uma bonanza muito grande aqui nessa terra. Isso serve pra qualquer pessoa. Eu peço a Deus que em nome de Jesus Cristo, afaste da sua vida, que afaste de você todo o mau caráter, toda pessoa que for tentar te passar a perna, que for tentar fazer de tudo pelo amor ao dinheiro, não vale a pena, meu irmão. É importante mais servir a um Deus maravilhoso que é o nosso, sem precisar passar por cima de ninguém. Tenha uma vida boa e bacana aqui mesmo. Fique com Deus, pessoal. Que Deus realize seus sonhos. E até o próximo vídeo.